Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é de comprinhas e também de dois supermercados. Um deles é do Eleclerc e o outro é do Continente e depois também passei pela Wells que foi poucas coisas, foram só mesmo as coisas que estavam a precisar, porque nós compramos as coisas para casa com a necessidade que nós vamos tendo, porque não há necessidade de estar a comprar coisas exageradas, além das coisas estarem muito caras. Nós vamos às vezes deixando acumular certas coisas e não as gastamos e depois passam de prazo e pode acontecer estar a desperdiçar. Então o que faço agora e já dá algum tempo é ir comprando as coisas mesmo realmente que são necessárias para o momento. Portanto, eu acho que é o melhor e temos de nos organizar melhor assim e é bem mais económico. É claro que há vezes que variamos e outras vezes que também trazemos mais quantidade também para voltar a pôr tudo em stock. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, vamos ajudar em não se esqueçam de deixar o vosso gosto aqui no vídeo, subscrever aqui abaixo no botão de tamanho caso ainda não sejam inscritos, sigam-me também pela rede social do Instagram e agora sim sem mais demoras vamos lá então ao vídeo. Vou começar já para começar das comprinhas do Elecler que eu fiz ontem, porque este vídeo não era para gravar, é certo, mas achei por bem porque vocês gostam de ver esse tipo de vídeos de comprinhas e essas coisas e é bom sempre a gente mostrar também outros tipos de alimentos e coisas que vocês até poderam já ter visto e não compraram porque se calhar ainda não gostaram muito ou porque ainda não foi apropriado. Portanto, hoje está um dia de frio, então por isso é que eu estou aqui com a roupa bem quente. Então, ontem eu comprei basicamente no Eleclerc, não é muito costumo lá ir, mas sempre que vou eu tento trazer algumas coisas que sejam úteis, não é? Pronto, para ter aqui em casa. Comprei para fazer para o nosso jantar assim uma lasanha rápida, porque é fim de semana e acabámos por trazer esta lasanha. O meu marido não gostou muito, mas eu gostei. Por incrível que pareça, eu gosto muito das coisas feitas caseiras, é certo, mas para dias mais rápidos em que não me apetece estar a fazer comida ou cozinhar ou algo assim do tipo, acabo por comprar assim congelado. E eu gosto muito das coisas congeladas neste tipo de coisas, é certo, como as pizzas, hambúrgueres não gosto e gosto sim da lasanha. Até nem é bem da lasanha do Eleclerc, eu gosto mais da lasanha do mini preço que é muito boa e do Lidl também é muito boa, mas experimentei esta e gostei. Estava um preço razoável, até vos posso dizer aqui qual foi o preço e também depois já vos dou o total das compras. Ora, a lasanha custou R$ 2,85, também porque estava um preço mais económico e aproveitei porque era só para mim e para o meu marido, portanto, para nós os dois, metade para cada um deu o suficiente. Portanto, foi o que eu comprei. Depois eu fui lá de propósito para comprar aqui estas Coca-Colas que vos vou mostrar agora já em seguida, que não é da marca Coca-Cola, porque a marca da Coca-Cola está a um preço maior, mas eu sou mais apologista da Coca-Cola original, mas fui lá porque houve aí uma altura e uma época, vai há dois anos, eu costumava muito comprar. Eles até mudaram o nome da Coca-Cola, mas é a que se assemelha mais basicamente à Coca-Cola original. Portanto, eu comprei seis latas, vou-vos mostrar quatro, mas tenho ali as outras, uma está aberta e a outra eu já consumi, que custaram seis Coca-Colas, R$ 2,49. E é esta marca aqui que eu estou a falar, da Jeans. Conseguem ver? Esta marca de Coca-Cola da Jeans, eu acho que isto está a refletir uma sombra, não está? Vamos lá mudar vocês assim. Se calhar assim já não reflete tanto. Comprei esta da Jeans, gostei muito e gosto, eles mudaram para o rótulo da Jeans, porque ela não era jeans, ela diz jeans cola François, clássico, é um clássico, eu até estirei do freebrief para vos mostrar. Comprei aqui basicamente quatro, vou baixar para vocês verem. Aqui, acho que comprei, comprei basicamente estas seis, eu comprei seis destas da Jeans e depois comprei aqui esta aqui também de litro, portanto ela é de litro e meio e ela assemelha-se imenso. E custou esta grande, basicamente custou de um litro e meio, 99 centimos. Ela estava a 99 centimos e se fosse uma Coca-Cola normal seria um Eritau, portanto acho que vale super, portanto deixo aqui a dica, porque eles só mudaram apenas o nome e o rótulo. Antes era a Freeway, acho eu, não sei se era a Freeway, acho que é a Freeway e agora mudaram para a Jeans. Olha, eu gosto muito dela e está a um bom preço também e gosto de consumir, portanto por isso é que eu as trouxe lá do Eleclerc. Depois tenho aqui também, vou-vos a levantar, vocês já sabem que eu ando sempre com a câmara de um lado para o outro, também e vocês andam aqui sempre a tremer, até porque não comprei grandes coisas, foi mesmo só para ir buscar a Coca-Cola e a comida para comer na hora do jantar no Eleclerc. E depois também ainda trouxe cafés, trouxe estes de 16 cápsulas da Dolce Gusto, da Bondi, da marca Bondi, que é o que a gente gosta, e custou basicamente 5,98€, porque o Paco lá estava de mais cápsulas, o Paco lá estava de mais cápsulas de 24, acho que é 24 cápsulas, ou 30 cápsulas, assim é que é, e estava a um preço maior, não estava em promoção, isso não trouxe. Depois ainda cheguei a trazer mais papel higiênico, que custou 1,79€ e não está aqui nas compras, porque eu já arrumei, trouxe também chourição para as sandas e assim, que custou fatiado 150g 1,10€ e trouxe também mortandela tradicional, porque eu adoro mortandela tradicional e custou 0,89€, não é um valor, mas é um sabor, porque aquilo tem um sabor maravilhoso, porque tem aquela pimentinha e eu adoro. Depois trouxe também um saco de cebolas de 2kg, custou 1,78€, ou seja, depois trouxe também aqui um presentinho, um pequeno detalhe para o meu marido, para tentar aqui a caixa, o preço eu não vou dizer, porque ele está aqui e lhe vai ouvir, e trouxe uma caixinha, era uma caixinha muito curiosa e gira, que dizia aqui de e para, e depois diz, amor não tem limites, ame-te, é o que diz na frase, e a caixa é toda assim, aos corações, e depois traz uma canequinha, foi uma canequinha que eu trouxe, eu vou-vos mostrar, porque é sempre algo muito útil, e é algo que ele sempre vai usar, sempre usava, sempre lembrar que este, pronto, é só mais um pequeno detalhe, é uma tacinha assim, de bicicleta, é uma bicicleta com corações, e depois também tem aqui atrás, assim, um menino e uma menina com dois balões de coração, ela é toda branquinha, super king, é a marca dela, e depois diz aqui, ame-te eternamente, é uma canequinha muito bonita, ele gostou bastante, porque ele gosta de beber o seu leite e as suas coisas, então, sempre que ele se for beber na caneca, vai-se recordar deste dia, portanto, são os pequenos detalhes que fazem a diferença, do Eleclerc foi tudo isto, e o valor do Eleclerc, foram 9 artigos, e gastei 20,86 euros, do Eleclerc estamos, e foram estas coisinhas todas, que eu gostei imenso, aqui desta parte das Coca-Colas, que é das coisas que eu mais gosto, agora vamos passar às comprinhas de continente, pronto, tenho aqui também já um copolinho de ouvejá as continhas, que é para a gente ficar assim, que assim facilita-me também mais na hora de editar, portanto, comprei aqui, quenorre de caldo de galinha, ele custou-me, é de modo culinário, isto dá tanto para carne quanto para galinha normal, custou 1,69 euros, o quenorre, depois trouxe duas latinhas do continente, em posta, de atum, de azeite, também, a gente traz esta, porque estava com um preço melhor, porque a outra estava com um preço mais exorbitante, então, há coisas que não estão em desconto, não vale a pena comprá-las, porque estes também fazem uma função boa, e custaram cada uma, 1,09 euros, o total das duas foi 2,18 euros, duas latinhas de atum, depois trouxemos aqui ovos, vou já seguir aqui o tiquet, trouxemos aqui também uma caixinha de ovos, e esta é da marca, é da marca não, é marca continente, elvos frescos e tamanho L, classe A, portanto, eles são grandinhos, até vos vou mostrar, eles são assim, bem grandinhos, estão a ver? Eu espero que vocês estejam a ver bem, porque isto acho que está aqui a fazer um reflexo da luz, se calhar tem que me afastar, e os ovinhos estavam em desconto direto de 20 cêntimos, e custaram 1,99 euros, pronto, depois comprámos manteiga, a manteiga, desta vez trouxemos manteiga, e também estava em desconto 10 cêntimos, e a manteiga de 250 gramas da Primor, a 1,69 euros, comprámos esta desta vez, a gente usa muito a Primor, ou a dos Açores, ou a Milhafre, é consoante, e trouxemos esta, porque gostamos muito dela, ela é manteiga tradicional com sal, muito boa, hoje trouxemos, parabéns essenciais, trouxemos, porque eu vou querer fazer uma sopa de abóbora, e vou deixar, mostrar a minha sopinha de abóbora, é algo muito simples, básica, e trouxe aqui estes cuscus, porque eu gosto de adaptar uns baguinhos de massa, porque o meu marido gosta, então estes baguinhos de 250 gramas, custou-se a 49 cêntimos, é aquelas bolinhas, sabem? e depois trouxe também esparguete de 1 kg, que compensa mais, a 1,29 euros, também, e este esparguete dá sempre para duas ou três vezes, duas vezes ou três, mais ou menos, dependendo daquilo que a gente for fazer, né? depois do talho, porque foi o objectivo que lá fomos, fomos também buscar a carne, para dois ou três dias, para nós chegamos, porque somos duas pessoas, portanto sobra sempre, e então acabamos por comprar assim, comprei bifanas familiares, custou 2,84 euros, e é fabricado aqui em Portugal, e elas têm assim uma boa cara, e são bastantes, e pronto, tem quase 1 kg de bifanas, é quase 1 kg, são 984 gramas, portanto, é quase 1 kg, custou esse valor que já vos disse, 2,84 euros, estava até um bom preço, e elas estão fininhas, estão em boas, pernas de frango, também foi o que nós trouxemos, em vácuo, e elas custaram, basicamente custou-me 4,67 euros, estas pernas assim, que eu compro, já perna com a coxa, não é? e depois elas vêm em vácuo, e traz bastantes, não vos consigo dizer na totalidade, mas posso vos dizer num outro vídeo, quanto é que traz mesmo de pernas, para aí, uma, duas, três, quatro, cinco, umas seis, para aí assim, e compensa, por acaso compensa, nós que estamos de comprar assim, no modo continente, quando lá vamos, a gente gosta sempre de trazer assim, em vácuo, até os peitos de frango e tudo mais, depois, trago aqui também, chorizo de carne, estava em desconto direto, 70%, custou 2,59 euros, para meter na nossa sopa, daqui a pouco, vocês vão ver a sopa, comprei frutas e legumes de fruta, comprei aqui, morangos, estava em desconto direto, 20 cêntimos, e custou a caixinha, 2,79 euros, e estava com desconto de 20 cêntimos, e é de 500 gramas, estes moranguinhos, que eu adoro morangos, portanto, é de inverno e verão, portanto, compramos cogumelos brancos, também, de 1,49 euros, e é muito bom, para certas comidinhas, com as bifarinhas com cogumelos, e algo assim do tipo, e custou 1,29 euros, como disse, e estavam também em desconto de 20 cêntimos, depois, comprei tomate, até vou abrir aqui, comprei assim um saco, compramos assim tomate, foram 1, 2, 3, 4 tomates, para não se estragar, eu prefiro ir mais vezes ao supermercado, comprar, do que estar a ter muito, e depois estraga-se, e não há necessidade, não é? A gente já começa a ver um bocadinho mais, o que é que é mais consumido, o que é que é menos consumido em casa, então, acaba sempre por termos mais uma noção. Estou a 95 cêntimos estes 4 tomatinhos, portanto, normal no verão é que costumo comprar ainda mais tomate, por causa das saladas e tudo mais, então, acabei por não trazer muito, para também não se estragar. Depois trouxe couve branca, não uma, mas duas, e estava o quilo a 1,29, e trouxe por 1,74, não é? 1,74, e trouxe dois, trouxe duas couvezinhas destas, porque elas são assim pequeninas, então, eu trouxe duas, peraí lá, e quero vos mostrar, assim duas, e é para meter também agora na sopa, e claro que vai sobrar, obviamente, pelo menos, elas ficam assim muito fininhas, na sopa gosto muito, do detalhe, da configuração. Depois trago aqui também brócolos, custou 1,17 e estão com uma cara excelente, estão mesmo verdinhos, para brócolos, vou fazer assim, brócolos cozido ou gratinado, também gosto imenso de fazer. É de trazer esse gratinado aqui para o canal, mas eu acho que já tenho aqui no canal, mas posso voltar a trazer, não há problema. Eu disse o preço, não disse? Então, passei vocês aqui para este lado, que será melhor, porque assim vocês também conseguem ver as compras, e estão fartos de ver a minha cara, então estou aqui a ver o que é que, quanto é que me custou os brócolos, porque eu já não sei se vos disse se não, mas o brócolos custou 1,17, e depois comprei aqui também, aqui as bananas, da madeira novamente, e foi o meu marido que foi pescá-las e trouxe dois cachos, estes sacos plásticos que eu tenho os meus sacos de rede e acabo por me esquecer, de os levar sempre para as compras. Então foram dois cachinhos de bananas, que na totalidade custaram cada, peraí lá, aqui está aqui, já me perdi, as bananas da madeira custaram 2,95 euros, os dois cachinhos, estes dois cachinhos da madeira, umas estão um bocadinho mais verdinhas que as outras, estas estão mais madurinhas, e são muito saborosas, realmente são mesmo, muito saborosas. Depois, acho que trouxe também cenouras, as cenouras custaram 84 cêntimos, as cenourinhas, aqui do continente, e elas são de 1 kg, 1 kg de cenouras, para colocar um bocadinho também na sopa de abóbora, e depois acho que trouxe, já vos mostrei tudo, o que trouxe a mais, foi também, para trazer as compras, tenho-vos que comprar os sacos, custou os sacos 10 cêntimos cada saco, e foi 20 cêntimos os dois sacos. Depois, trouxemos aqui estes dois pães, de Rio Maior, é do pãozinho que a gente gosta, ele já vem assim fatiado e assim no papelinho, e traz, e é de 1 euro e 5, normalmente este pãozinho é assim, gostoso e saboroso. Este também é de 1 euro e 5, mas o meu marido já comeu a fazer as capias, então, foi isso que tivemos, ele teve a comer. Portanto, o total de tudo foi 35,04 cêntimos, portanto, até nem foi assim, a um preço exagerado, porque realmente não comprámos nada exagerado, foi mesmo o que era necessário. Agora, vou fazer aqui um espacinho, para vos mostrar aqui outra coisa. Pronto, o que eu vos quero mostrar, é que estes docinhos, já comi aqui uma tablete de leite, é de leite de chocolate prestígio, é da Suíça, são chocolates suíços. Temos aqui este tablerone de chocolate branco, é muito bom, o meu marido já abriu e já comeu, estão a ver ali como é que ele é, de chocolate branco. Eu não sou muito apologista do chocolate da tablerone, mas o meu marido diz que é bom, que se assemelha-se muito ao chocolate da Kinder. E o meu marido nosso que trouxe, ele está na Suíça e mandou para nós, e já comemos bastante. Isto nem era para vir para o vídeo, porque não faz parte, mas quero agradecer, portanto, estes chocolatesinhos, bombonzinhos da Lindon, e estes aqui também entrofados, também são muito giros aqui, a característica do papelinho, estão a ver? Bem giros. E também nos ofereceu aqui estes da Prestige de chocolate branco, e estes que têm basicamente crispy, que deve ser arroz, arroz tofado ou algo assim do tipo. São originais suíços, e nós queria muito vos mostrar estas delícias golosas de chocolate. Agora vou vos mostrar as comprinhas da Wells, também não foi uma grande coisa, mas pronto. Quero-vos mostrar a canequinha bem mais perto, ela diz a-me-te eternamente, e depois aqui tem o detalhe do coraçãozinho com os meninos, muito bonito. E ele assim vai se lembrar sempre da caneca do dia que eu ofereci. Depois, na Wells comprei o meu rimel, que eu tanto uso sempre, que é este da Ansys, de Curl e Old Máscara. Ele dura 18 horas, ele até dura mais que isso, porque ele é mesmo muito bom. E gostei muito. Ele custou-me basicamente 3,79€. Ele custa 3,79€ e faz um efeito diário todos os dias, portanto gosto muito dele. Depois comprei aqui o meu Cover Concealer, é da Catrice, ele custa 3,99€, este aqui, que é o meu corretor normalmente. Ele tem que ser assim com este tom, Latte Machiato, 0,60€, porque a minha pele parece branquinha, mas ela não é muito branquinha. E ele quando vejo que ele está demasiado moreno, eu acabo sempre por misturar com um branquinho e faz o meu tom. O meu tom tem que ser sempre por tom escuro, com o claro, para depois misturar o meu tom, porque o meu tom é um bocado difícil de ter só mesmo o meu tom. E gosto muito deste e estava já o meu quase no fim, então eu trouxe. E contudo, gastei 7,78€, como podem ver aqui, 7,78€. E é isto, estas foram as compras, basicamente, que eu trouxe aqui do Continente e assim, da Wells, e também aqui dos nossos amigos, que nos mandaram também os bombonzinhos da Suíça, e também foi as coisinhas do Eleclerc. Como podem ver, não foram grandes coisas, mas são coisas essenciais. Ah, e estava a esquecer aqui das salsichas, não vos mostrei. Salsichas tipo Frankfurt, também da marca Continente, são muito boas, e ela traz 8 unidades. Foram duas, estão a ver aqui? Duas. Estava a me esquecer das salsichas, ainda bem parecia que me estava a faltar. Meus amores, agora, o que eu vou fazer é a sopinha de abóbora, e vocês vão acompanhar isso, porque provavelmente vocês já sabem fazê-la, mas vou fazer uma sopinha, porque é domingo, hoje, e vocês vão ver este vídeo, provavelmente na terça-feira, e é uma sopinha muito simples, e gostosa, não é? E para completarmos este vlog, está bem? Então, acompanhar-me a fazer a sopinha de abóbora. Então, já estive aqui a preparar, mais ou menos, aqui a... Já estive aqui a preparar, aqui, os ingredientes, que já vos vou mostrar tudo. Vou cortar agora, aqui, o choricinho de carne, como vocês, para pôr ali, às rodelas, na... para ele poder, depois, ele poder tirar a casca. E agora, vou-vos mostrar aqui, os ingredientes, que eu vou usar na minha sopa. Ela é basicamente, uma sopa, de abóbora e cenoura, mas eu gosto sempre, de acrescentar mais qualquer coisa. Então, aqui neste caso, eu vou baixar mais para vocês. Neste caso, tenho aqui, a chouriça, tenho aqui, quatro batatas pequenas, vá, cinco batatas pequenininhas, eu cortei-as assim, basicamente, às rodelinhas pequenas. Eu acho que assim será melhor, e vocês vão ver melhor. Portanto, são de quatro a cinco batatas pequenininhas, o tamanho é assim, mais ou menos, portanto, não são muito grandes, vocês é que veem, também, dependendo da família que estiver em casa, façam à vossa maneira. Parti, utilizei duas cenouras, mas, uma delas, está ali a ferver, às rodelas, vou-vos mostrar. Estão a ver, que é para depois, quando a sopa terminar, e ter ver passada, eu adaptar as cenouras, às rodelas. Depois, temos aqui, metade da chouriça, não é? Que eu vou pôr a chouriça de carne, uma cebola inteira, e parti a outra cenoura, que são duas, umas às rodelas, e outras assim, aos palitinhos. Depois, vou usar a minha abóbora, eu tenho aqui, eu tive a precisar, para vos dizer, mais ou menos, a quantidade, ela está congelada, é uma abóbora caseira, eu simplesmente a congelei, para não estragar, ela tem, aproximadamente, 500 gramas. Depois, utilizei, vamos utilizar também, a couve de coração, mas eu só usei, metade da couve de coração, que vocês viram aí, nas compras. Portanto, para mim, chega é o suficiente, e irá só já lá, para o fim da sopa, quando a sopa estiver, já quase pronta, e passada, aí é que eu vou adaptar, a couve, vou pôr, portanto, ali a cenoura, pôr um baguinho de massa, pouquinho, é só mesmo, para dar um ar, e aqui são, os temperos, que vamos utilizar, agora vou vos mostrar. eu, como disse, já parti tudo, basicamente, isto não está no ângulo, muito certo, eu basicamente, já parti tudo, vou usar azeite, que agora estou a usar, estes aqui pequenininhos, para gastar, vou usar, louro em pó, podem usar em folha, se vocês tiverem, vou usar, eu gosto muito, de pôr as especiarias, para dar aquele arzinho, vou pôr também, noz moscada, um bocadinho, vou pôr pimenta preta, e também vou pôr alho moído, e depois, para dar aquele toque especial, vou pôr aqui, um bocadinho de nada, de massa de pimentão, e depois ainda posso acrescentar, um bocadinho de nada, tipo uma colherzinha de sopa, ou duas, de polpa de tomate, e então, vou começar a preparar aqui, a sopa, vocês vão acompanhar, isto não tem nada a saber, é simplesmente uma sopa, não é? Mas pronto, pode ser que vocês gostem, da minha maneira de fazer as sopas, eu sou muito, das coisas caseiras, e dos caldinhos, e essas coisas todas, portanto, fica aqui a ideia, de uma sopa de abóbora, com cenoura, e chouriço, que é muito bom, bora, então, temos ali, a cenoura já está a ferver, ali a cenoura à rodela, agora, eu vou preparar aqui, portanto, para já, a cebola, eu vou cortá-la depois também, a batata, a cenoura, ah, eu também não vos disse, mas eu tenho alhos congelados, vou pôr três dentinhos de alho, vou metá-los usados, também já os vou partir, vamos pôr a cenoura, e a batata cá dentro, agora, vamos partir, a cebola, normalmente a cebola, eu faço assim, e assim, e assim, faço assim, e com isto já me cortei hoje, que esta faca é nova, e está mesmo aqui afiada, fica assim, tudo cortadinho, agora, aos alhos, faço a mesma coisa, não é que há grande necessidade, mas parte ao meio, porque assim, ao menos, fica já pronto para triturar, a cebola, pronto, agora, já vos aproximai um bocadinho mais, vou pôr, vou pôr a água aqui dentro, e depois já meto, a nossa, a nossa abóbora, vou só já pôr aqui, o alho em pó, pimenta preta, é um bocadinho só, um bocadinho de louro, vocês quiserem pôr em folha, podem pôr, mas eu tenho este aqui, que é gastal, então, facilitamos já mais, e um bocadinho de noz de moscada, se vocês não gostarem, não põem noz de moscada, isso é opcional, mas eu gosto de pôr muitas especerias, vou adaptar aqui também, um bocadinho de massa de pimentão, vou pôr duas colheres, está bem, duas colherzinhas, basicamente, isto é a olho, mas é basicamente, duas colheres de sopa, pronto, de polpa de tomate, água, vou pôr a água, água morna, que eu pus, descender o fogão, e deixar, ferver aqui um bocadinho, tapar e deixar ferver, eu vou usar aqui um caldo que não, mas quem não quiser não usa, mas já vou pôr daqui a pouco, e vou adaptar também aqui a nossa choriça cá dentro, e já vou pôr também a abóbora daqui a pouco, e vamos deixar ferver, quando tiver a ferver, já passa pronto, a nossa abóbora, aí a nossa abóbora, aqui a nossa sopa, olha, eu acabei por pôr-lhe salsa, um bocadinho de salsa, ainda não pus o azeite, mas já vou pôr, assim que adicionar aqui a nossa abóbora, vou pôr o azeite, e o caldo que norre, e voltar a deixar ferver, até os legumes cozinharem, não é? E agora vai fervendo aqui, eu só acrescentei um bocadinho de salsa, que tinha ali em cima da mesa, e esquece-me de vos mostrar, se vocês não quiserem, também não ponho, vocês é que sabem, eu é que gosto sempre de pôr de salsas, sempre pôr as especiarias, gosto sempre de pôr assim, coisas que acrescentem, a nossa cenoura também já está cozida, aquela que eu disse que era para cozer às rodelas, ela só irá para a sopa, quando a sopa e estes legumes já estiverem cozinhados, só irá aquela cenoura, e também aqui a nossa couve-coração, é no final, e também ponho um punhadinho ou dois de massinha, de cuscuz, só para dar o ar da graça, pois é deixar ferver ali poucos minutos, porque depois ela fica quase pronta, se não quiserem pôr massa, também não ponho, eu ponho porque o meu marido gosta, então eu ponho, mas fica aqui uma sopa espetacular, de abóbora com cenoura e chouriço, é muito boa, é caseira, e é só com gumes, a única coisa aqui de mal, é sem dúvida o quenor, mas eu gosto, podem pôr um bocadinho quenor, podem pôr sal, podem pôr aquilo que vocês quiserem, porque esquecem de comprar sal rosa, quer sempre o sal que eu costumo pôr é sal rosa, tem do branco normal, o sal branco, mas eu prefiro, gosto sempre do gostinho do caldo quenor, por acaso, como não tenho aqui nada em caseiro, para meter, então vou pôr o caldo quenor, porque se tivesse um caldinho de galinha, ou algo do tipo, até acrescentava aqui, ou de legumes mesmo, punho aqui, mas não tenho, vou pôr até um de galinha normal, e agora vamos esperar aqui, que a nossa sopa, acaba de ferver, que ela está mesmo quase, e depois vamos então acrescentar o resto, e vou mostrar o passo a passo para vocês, uma vez que aqui a nossa madame de sopa, já está a ferver, como podem ver, vou baixar até o bico do fogão, porque isto é gás, vou dar só aqui uma mexidela, e vou então adaptar a nossa abóbora cá dentro, vamos lá ver se não queima, ok, a abóbora colocada, agora vamos dar só aqui uma mexidela, o nosso choricinho também já está aqui, quase cozidinho, vamos ver, é porque ela agora mingua, não é, e acrescenta-se água, aqui, e agora o azeite, mas se quiserem, só podem colocar o azeite, se vocês quiserem, podem até colocar o azeite, só no final, há quem goste do azeite em cru na sopa, eu como gosto dele mais cozinhado, pronto, não é tão saudável, mas pronto, é assim que eu aprendi, é assim que fui fazendo, e também não sai nada, não é mal, e fica muito bom, agora deixa a fazer aqui um bocadinho mais, e depois, passar os legumes, que é o que falta, basicamente, vou também adaptar aqui já agora, o quenor, o calo de quenor, o calo de quenor, cá para dentro, o calo de quenor, vou levantar a luma, e vou pôr, se calhar aqui um bocadinho de sal também, porque, ela, vou pôr só assim, um bocadinho, e depois provo, e vejo, vocês façam mesmo, porque eu não gosto muito, de pôr aqui o sal, as coisas de tempero, porque normalmente, cada pessoa tem um paladar, tem uma forma de querer pôr, outras não gostam de quenor, outras odeiam, outras querem, outras põem, mas pronto, eu faço sempre assim, e até hoje, tem andado bem, portanto, é isto, portanto, agora vamos deixar a ferver, mais uma vez, para então, passar a sopa, e depois de passar a sopa, é que vamos acrescentar aqui, a nossa covecuração, e ali, aquela cenourita, que eu vos mostrei. Pronto, ela já está aqui a ferver, agora vou baixar o lume, e retirar o, o nosso choricinho, que já está aqui, eu vou pegar aqui, a minha tensa, para retirar, e pô-la aqui, e vou cortar, tudo, todas as modelinhas, e vou cortar, todas as modelinhas, e aí, e aí, Vamos lá. Uma vez triturada, vamos então adaptar a nossa couve-coração cá dentro. Ela acaba por minguar e ficar muito suave na sopa, quase nem se nota. Vamos fazer assim e adaptar também um punhado de massinha, enquanto a couve-coração amassa a massinha com os cuxos. E agora vou fazer aqui um punhado na mão, assim uma e duas. É o suficiente. Deixar em um baixinho, para não ficar pegado na panela, porque a sopa demasiado alta fica colada na panela. E agora vamos adaptar as rodelinhas da cenoura também. Mexem bem no fundo. Daqui a pouco fazem o mesmo, porque a massa depois tem tendência a ir para o fundo e cola. E agora é só adaptar, retificar os temperos também e adaptar aqui a nossa cenoura às rodelas. O que aconteceu? Vou só retirar a água. Nossa cenourinha. Podia pôr num prato bonito? Podia! Mas eu sou muito prática, então olha, vai já direto aqui do pote e pronto. Não vale a pena sujar mais louça, eu já estou farta de lavar a louça. Tenho a minha máquina avariada, então quanto menos louça sujar melhor. Pronto, então vai ficar assim. Eu já vos mostro mais pertinho. Vou dar aqui mais uma mexidela por causa da massa. Agora é deixar ferver aqui mais um bocadinho, já vos vou mostrar mais perto. E deixar aqui dar assim uma fervorita, retificar os temperos e voilá. Temos a sopa feita, também já vou servir também num prato, para vocês verem a consistência que ela fica. e pronto, fica aqui uma rica sopa para comerem. É o que a gente vai comer também agora ao jantar. Um espetáculo mesmo. Amores, sopinha pronta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.